Estamos aqui hoje em São Paulo, Guarulhos, e vamos visitar o novo lounge do Visa Infinity, que está aqui atrás de mim. Bora? Bom, para entrar no lounge vocês precisam ter pelo menos um Visa Infinity de qualquer banco, cada banco vai ter o próprio número de acesso, pode ser um, dois, quatro, seis, ilimitados, tudo depende do seu banco. O lounge é bastante grande, mas nas horas onde tem mais fluxo de voos, vai ter, vai estar bastante cheio, hoje está bastante cheio, agora que são meia noite e quinze já começa a ficar vazio. Mas tem bastante comida, comida realmente eles estão reposicionando muito bem, comida, bebida, cappuccino, maco de cappuccino, dois caldos, vários pechiscos, então está bem servido. Localização onde está, está no Terminal 3. Na parte de baixo tem uma área dedicada aos lounges, as salas VIP, tem em cima a parte da American Express, do lounge da Star Alliance, por exemplo. Na parte de baixo tem o novo lounge da Mastercard Black e ao lado tem o Visa Infinity. Terminal 3, nós estamos indo pelo Terminal 2, mas tem um corredor que liga Terminal 2 com Terminal 3, então vocês podem utilizar também esse corredor. Eu vou deixar um link aqui em cima para vocês verem o vídeo, onde eu explico direitinho passo a passo como fazer esse trajeto. Dura mais ou menos dez a quinze minutos, então pode fazer, se vocês quiserem com esse lounge. O horário do funcionamento, bom, até ontem, até dia nove, dez de julho de 2023, estava aberto até uma certa hora, certo horário. Enquanto agora o lounge, graças a Deus, está aberto 24 horas, então pode ficar tranquilo também que tem voo de madrugada, uma, duas, três da manhã, onde utilizar esse lounge.